Oi, Genro, tudo bom, avô? Oi, sou gringa. Nossa, saudades, filho. Como é que você tá? Tudo bom. Isso, olha aqui, trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante. Graças. Não, o meu acabou, tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa. Porque hoje eu vou pedir o Michael em casamento. Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa. Ah, eu tenho certeza que o Michael também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. Que barato, é curioso que ele já tá dando um anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, fala com ela. Olha, é uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né? Ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Ai, bagulho isso. Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje, eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Aí eu falo, Pará, Entra, Pará, Entra, Pará, Empaca na porta, cara! Com a tua cara, qualquer um em faca. Tchê! Ai, saúde! Vamos esconder! Aleluia! Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brit? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água. É claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe, assim a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da bica impossível, né, Marat? Tá, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada, porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe! Maico, vem cá, amor! Olha aqui as novidades que chegaram, só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo, eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá. Tá bom? Pode levar, querida. Eu só te dou uma dica, minha mãe quando quer dar carote nos outros, fará a mesma coisa, eu vou dar só uma olhadinha. Brit, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha que é no andar mais alto. Cuidado que galinha não vou, hein. Como é que é, Suellen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Michael, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra quê que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, coroa, tu que pensa. Graça, eu vou te falar uma coisa, querida. Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica. Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio de construção. Que a gente quer que é assim de pedreiro, ó. Tu passa lá e eu faço assim que eu sou marandra. Eu vou na marandragem aqui que eu vou andando devagarzinho assim, ó. Como quem não quer nada. Aí é um olho que vai, uma língua que vem. Aí eles, né, vão correndo que nem nunca é tudo. É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor. Aê, bom dia, comunidade! Ai, ai, ó. Como é que vai ser o bom dia? Espirrou a mão na comida da Joselina, tá puta lá. Olha aqui, Pará. Todo dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Parabéns a isso, Ellen. Muito obrigada. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Certificado. Agora só faltam duas unidades, ó. Aí, Graça. Não tá querendo dar um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio do outro. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus. Eu ia falar pra enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brite, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra. Não tá perto. A linha de estar se debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra. Mãe, vai arrumar a ideia de tomar um tiro na cara do Pará. É sucinto, né? Ah, só uma tiro. Oi, sapatonas. Oi. Oi, sagrinha. Olha aqui. Da onde que tirou esse dinheiro? Tá se metendo com o negócio errado, é? Tô. Tô na família errada. Queria estar na família japonesa. Tá mesmo. Mãe, deixa eu atar. Ô, Marraia, tô contigo, hein? Também não pedi pra nascer, não. Também se pedisse, ninguém deixava, né? Sogrinha, vem cá. Oi. Deixa eu te explicar. Fala. Sabe esse dinheiro todo aqui? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará. Eu e a Pepecu daqui, meu amorzinho. Não vamos mais morar na sua casa. Como é que é, Marraia? Parou. Como é que é, Marraia? Calma, Marraia. Que isso? Meu Deus do céu, Marraia. Meu Deus do céu, Marraia. Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair e tu vai embora? Claro. Tava lá naquela aguinha morninha. Tu forçando pra eu sair. Sair e rebocar no geral. Quer ver eu te rebocar? Tu quer que rebocar. Não precisa, não. A gente tá precisando de privacidade, né, não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal porque tem até elevador. Ah, vai precisar de dois. Um pra transportar você, outro pra transportar tua bunda, né? Ai, Marraia! Aqui, ó. Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na Pará da minha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará. Mãe! Que horror! O que é que é, mãe? Eu me peidei toda. Ô, peidona, como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda, esconde o nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho, rimou. Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho, rimou. Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvore, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Não tô nem aí, nem um sogro. A hora vai se mijar. Ai, eu me mijei só um bocado. Tchau. Tchau, Pepecuda. Tchau, Pepecuda. Tchau, Pepecuda. A gente vai sair daqui. Ah, veja, Pepecota, Pepecuda. Ah, Pepecota. Que joia. Ah, Pepecotona que bom. Gostinho. Fala aí, ovelha da praça. Para da raia. Ai, põe. Amor, eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Ah, não? Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha mãe, Julio César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mãe. Olha, amor. Olha. O que é isso? Meu Deus, que lindo. Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Tu não tem dinheiro, bicha. Nem para comprar comida vai exigir condição. Eu aceito casar com você, Julio César, mas só se você comprar para mim um apartamento no Prédio Novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brinders testado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse. Ah, mas eu... Nossa, mas já aceitou a laje do Marco toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Julio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, amor! Ô, Pará! Que bicha babaca! Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Ó, pois anda logo que eu não faço reserva, não. Ô, mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vamos ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança. O gerente? Não, com segurança. Quem faz depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ah, eu quero, eu quero! Eu quero mais um... Eu quero mais um... Eu quero mais um...